Aconteceu, tá? Porque você estourou, tá, 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 mas você deve ter suas razões, como todo mundo tem a sua, tá, tá. Só que assim, aí eu entrei pra esse jogo, claro que eu não ganhei um milhão, sabendo que ia ter que ter adversários e brigar por isso mais lá na frente, mas uma coisa que eu acho que você também vem de família humilde, tem que saber que os princípios a gente não pode perder. Porque você sabe que praticamente você chamou ela de vagabunda, né? Não, não chamei ela de vagabunda, não chamei ela de vagabunda. Tanto que teve brincadeiras aí que eu até me propus, porque eu vim aqui também pra dizer que eu não vim aqui de capitão do mato falar com você. Não, você é p***, você só apenas, eu tô vendo as coisas. Se ela quiser falar comigo depois, ela fala, mas eu vejo que ela tá sempre pra bobagem, porque ela ficou chateada comigo, porque ela fala as coisas. Não sei, eu tô só te falando que eu vim e eu sinto no meu coração, eu faço o que eu tenho vontade, sabe disso. Não, você, velho, me perdoe se eu te ofendi em algum momento. Obrigado pra vocês, né? Pô, eu acho que ia ficar perdidinha se eu entrasse num lugar assim. Nossa, se já tivesse muita gente, tudo já tinha começado. Ontem a gente chegou aqui, já tava mais tarde, a gente praticamente jantou e dormiu. Agora, hoje que tá começando, assim, hoje é como se fosse nosso primeiro dia. Então a gente ainda tá meio deslumbrado com tudo, sabe? Não aguento, gente, muito feliz. É igual eu, também. Não, não dá, não sou obrigado, eu quero curtir, sabe? Se tiver que dormir no chão, vou dormir no chão. Se tiver ovo pra comer, vamos comer ovo. Se tiver filé mignon, vamos comer filé mignon. Se não tiver nada, a gente vai ter que arranjar um jeito. É a brincadeira. Se não sabe brincar, fica em casa, entendeu? O que vai me fazer rodar a baiana aqui é só se eu pegar alguém falando de mim. Tipo, quer falar de mim? Meu, você fala o cara, quer falar, você fala o que você quiser. Fala na minha frente. Às vezes eu vou ter que dar risada na sua cara concordar com você, porque eu sei meus defeitos. Sim. Eu sei todos os meus defeitos. O outro aqui que estourou agora. Cara, eu fiquei chocada, mas é o que eu falei. Prefiro que seja sincera assim comigo. Se um dia tiver que falar de mim... Tipo assim, eu não esperava que ele ia falar uma coisa desse da japa, porque a gente trocava muita ideia com ele. Eu não esperava que ele ia falar isso comigo, porque, nossa... Tipo assim, no primeiro, no segundo dia, nossa, você não sabe o diálogo que eu troquei com ele. Nossa, eu falei muito e eu comecei sobre tudo com ele, sobre tudo. Então, tipo assim, eu não esperava também. Como? Mais tarde eu sei que eu vou chegar pra ele, vou sentar com ele, vou conversar com ele, vou perguntar o que está acontecendo, porque eu não estou entendendo. Entendeu? Porque eu tenho certeza, se eu conversar com uma pessoa e eu não tiver crítica pra fazer, eu não vou falar. Vou ficar quieta. Meu, tem que ser... Assim, foi um surto. Eu acho que foi um surto, sabe? Mas tem que ter peito. É. É bem assim. Acho que o mais difícil de controlar é o tédio. O tédio vai que vai. E o tédio que leva a dar as barras. É. Porque você já está tão estressado. É. Só que, ó, melhor é passar esse tédio aqui. Bem bom, porque o tédio, com a necessidade... Não combina. Aí não. Aí dá o surto. Aí dá um surto muito forte.